Mairim, a comunidade Vazos da Roça, Mairim, representantes aqui do sindicato, Banco do Nordeste, enfim, todos que têm interesse de reivindicar os nossos direitos referentes à abertura do cartório que resiste o ombro da cidade de Mairim, onde todos estão tendo esse prejuízo. E nós queremos dizer para a justiça que o povo está na rua, justiça, a culpa é sua! O povo está na rua, justiça, a culpa é sua! Isso é o nosso grito de guerra para que seja resolvido a reabertura desse cartório, para que nós saia desse enorme prejuízo que já dão a base da roça, Mairim e as regiões locais aqui. Então nós queremos que tome as providências, não é só o sindicato do Banco da Roça, é sim toda a comunidade está sendo projudicada. Nós fizemos um pequeno balance com os bancos da região, já se encontra esse cartório fechado há mais de 100 dias e o prejuízo já vai ser levado para a nossa comunidade, passando de 3 milhões de reais. Isso é um absurdo, isso é provocado por questões da justiça do nosso Bahia. Eu quero dizer a vocês que essa provocação aqui é uma manifestação nossa e quem está provocando isso, o povo está na rua, a culpa é sim da justiça, porque está sem resolver essa situação. Então nós queremos juntos uma decisão da justiça aqui da Comarca do Mairim. Queremos sim reivindicar junto ao Tribunal de Justiça, o TJ, aqui do Estado da Bahia, para que seja tomada a providência urgente. É isso que nós precisamos, é isso que cada um deve dar o seu grito de guerra aqui em presente. É isso que nós queremos. Tivemos aqui uma pequena informação que o cartório que está demenado de novo já se encontra trabalhando. Então o prejuízo maior se encontra através do cartório de registro de imóveis. É esse mesmo que está gerando um grande prejuízo para a nossa comunidade, para a nossa região. Então estamos aqui com os representantes de entidade, pacíficamente, sem bagunça, sem nada, reivindicando o nosso direito. E a justiça vai dizer para a gente a decisão. Nós saímos daqui com a decisão da justiça. No dia, na hora que decidir, nós já estamos voltando à nossa comunidade, agradecendo à justiça por ter feito esse trabalho para resolver o problema da situação da nossa região. Então é isso que nós queremos. Se nos atender, bem de breves, a gente está retornando com a palavra, dizendo à nossa comunidade que dia o cartório está previsto funcionar para resolver o problema das comunidades da região. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. E pretendemos contar com o apoio da justiça para resolver essa situação. Convidamos aqui também os outros presidentes de câmara, vereadores de Vasco da Roça, Mairi e etc. de sindicato, aqui representando, que nem já foi dito aí, do Banco do Nordeste, gerente geral do Banco do Nordeste, onde também o Banco do Nordeste é um banco que mais cuida de projetos que vêm beneficiar o mundo do campo e se encontra sem, no exemplo assim, liberar um projeto por motivo do cartório estar fechado sem poder registrar um documento. Nós fomos no prejuízo, quer ter um acesso então, mentira, quer fazer uma escritura pública, também não faz. Então isso é uma vergonha. Há mais de 100 dias, um cartório fechado, e por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos sentindo injustiçados por a justiça do nosso país. Se possível queremos um atendimento, se possível queremos um atendimento de nós representantes de entidades na nossa região, juntamente com o senhor juiz da comarca de Mairi, que possa passar algumas informações para nós, para nós podermos resolver essa situação, juntamente com a justiça, a justiça é essa que nos representa, vai para a nossa Mairi região. Só um minutinho que eu achei que dava um aviso. Ontem, quando eu tomei conhecimento que haveria essa manifestação, eu mantive contato com o presidente do sindicato, que me informou que haveria essa manifestação, que seria pacífica e tal. Nisso, a gente já tinha uma posição para fazer registro de imóveis. Eu não podia ter lhe falado, porque a gente ia fechar isso com o juiz ainda em reunião. Foi fechado com o juiz, e o juiz ligou para seu Otávio e disse a seu Otávio que na próxima semana já tem um servidor, já foi designada a servidora Luciana Assis Guimarães. Ela vai tomar um treinamento porque ainda não sabe como conduzir os trabalhos no cartório e que antes de vocês terem feito a manifestação, já tinha sido dada as resoluções. Então, o cartório estará funcionando a partir da próxima semana. não estará fazendo a prática cartonária toda porque a servidora desconhece a prática. Ela vai ter que aprender por ele. Mas, em relação a isso, já foi decidido. E quando vocês serem atendidos pelo juiz, está tendo audiência de réu preso. São seis audiências, a não ser que vocês queiram esperar até a tarde. Vocês que eu falo na comissão. Mas, se o assunto é esse, eu já estou dizendo que a servidora Luciana Assis Guimarães já foi designada. Mas, a data provável de abertura vai depender de ela tomar o treinamento. Porque ela não pode chegar lá e fazer o que ela não sabe. Ela não vai chegar lá e dizer o que o senhor deseja e vai fazer. Ela estava como escrevendo o cível, ela não vai chegar lá, desculpa, ela não vai chegar no cartório lá dizendo que sabe fazer uma coisa que realmente precisa de um treinamento. Mas, ela já foi para o treinamento? Não, ela está no cível ainda hoje e ela já está pedindo ao Tribunal de Justiça, porque agora mudou, agora com um selo, né, uma digitalização. Ela já pediu, ela já comunicou isso ao juiz, porque ela necessita desse treinamento. E o tempo do treinamento, já se sabe? Aí vai depender do Tribunal de Justiça. O problema é que eu tenho 100 dias, já se eu dizer, vai ficar mais um tempo que eu não sabe. É, está fechado, senhor, desde o dia 4 de julho, porque o problema não está em Mairi, não. O problema está no estado todo, que é falta de servidor. Nós aqui estamos acumulando funções sem receber nada em troca e isso vem acontecendo há muito tempo. Cartório de Fazer da Roça, por exemplo, foi fechado por falta de servidor, que a determinação, na hora que fechasse, na hora que o servidor fosse, entendeu, fazer o atendimento, não tem servidor, por isso que fechou. Por isso, se nós não tomávamos nossa providência, nós ficamos com essa vida toda. Agora, eu estou dizendo que dependendo da providência de vocês, a gente já tinha tomado o outro. É, realmente o juiz me ligou ontem à tarde. Bom, e o juiz só não conseguiu. Me falando se o motivo da nossa manifestação seria a questão da reabertura do cartório. Eu disse assim, nossa pauta é só essa, que a gente não aguenta e espera mais. E aí ele me disse, essa parte está resolvida. Eu já fiz a reunião, até se fomos aqui. Aí eu entrei, eu digo ao doutor, se eu tivesse, se fosse um caso meu, eu não tivesse envolvido as outras instituições, as outras entidades, também prejudicadas, eu podia dizer, eu vou confiar no juiz, está resolvido, realmente. E eu não estou desconfiando que tivesse resolvido. Falei com os demais, mas a gente já tinha feito essa programação, já tinha vindo a representação da FETAG, de Salvador, já estava aqui. É melhor a gente ir lá. A gente não vamos fazer baderna, não vamos fazer zoada. Ele falou sobre segurança, eu digo, acredito que não precisa, porque nós não vamos levar ninguém para... Eu sei que aí você não pode ver como pode chegar, né? Mas a gente aqui, viemos só autoridades, pessoas que representam, gente de responsabilidade, não é fazer zoada, o nosso objetivo é contribuir, que fossem juntos, fazer um documento ao Tribunal de Justiça, para que a gente pudesse mostrar a nossa dificuldade que estamos passando. Não, eu entendo. Por isso, a gente resolveu, mesmo assim, vir aqui, não desconfiando que não vai dar certo, mas sim, para que as autoridades também das outras localidades que estavam também já prontas para estar junto com a gente, a gente está todo mundo junto presenciando esse ato. Nós, servidores, somos solidários ao movimento de vocês, achamos corretíssimo, queremos que isso chegue à mídia, porque é um problema do judiciário, não é só de manhã, é um problema do judiciário baiano todo, é importante que isso chegue ao tribunal de Justiça, é importante que isso chegue na imprensa, entendeu? Eu acho super necessário para ver que isso é um problema grave e que precisa ser resolvido, porque é a conversa de que vai ter concurso para 200 vagas. Eu gostaria de falar aqui com o companheiro presidente Otávio, que deveria usar o microfone para nós, o povo todo, ficar ouvindo, principalmente agora, nós acabamos de ouvir o depoimento da funcionária Nede, onde está dando aqui seus cantimentos, fazendo o seu esclarecimento, e eu quero dizer a todos, e dizer a funcionária Nede, aonde ela falou, que o juiz não pode nos atender agora, mas, eu sei que está a audiência, a gente está compreendendo isso, agora, se o possível, Nede, a gente gostaria de ter um documento por escrito, dando mais ou menos a data prevista do cartório estar funcionando, nos atendendo na nossa comunidade. Se for preciso, a gente fica aqui até a tarde, não tem problema, até amanhã, agora é importante que a gente saia com a decisão para dizer o povo da nossa comunidade e região. da minha sala. Não, não tinha nada de... A comissão vai passar lá. A gente vai trazer mais informações, vamos tentar pegar o paralelo com as pessoas com os manifestativos.